Pronto gente, nesse vídeo de hoje nós estamos aqui, amanhã em cima aqui no sítio, uma maravilha que está daqui a pouco eu vou mostrar aí o tempo para vocês amanhã vai fazer um café aqui para a gente no fogo de lenha aí eu vou botar aqui o café de fogo, até 6 horas da manhã aqui vai botar os preparos café, duas colheres de pó duas colheres de pó de café gente, ela usa mais ou menos um litro de água é, seco de açúcar seco de açúcar, aí fica um café na medida, viu e a gente aqui não usa coado não, viu café a gente toma com pó e tudo, porque a gente que gosta é do café forte mesmo sabor do pó sabor do pó, né e aqui ó, vou mostrar para vocês a galinha está animada aqui está as polmonhas que ela fez é, eu boto aqui para enxugar a manzeta, a manzeta, a manzeta, né é aí depois aqui eu gosto na granha e para comer com leite e com pormônia ou com manteiga manteiga aí fica bem conservada, né mãe é, porque não azeda, né não azeda, é quando não tinha geladeira, só usava assim só é quando tinha geladeira é aí fica primeiro, e já fica quentinha fica até que acaba de esquentar e acaba de assar é para poder comer não precisa nem usar micro-onda não, não precisa nem usar micro-onda é aí o pai foi tirar o leite também, né é aí foi tirar o leite, daqui a pouco quando ele chegar já vamos cozinhar o leite aí nesse fogo para nós comer com essa pormônia é, e a manteiga do leite e a manteiga do leite aí olha na moda é vai ficar aqui as pormônias assando e o café frevendo daqui a pouco eu mostro o café pronto é depois do leite e agora nós vamos mostrar um pouco do tempo como é que está você está uma maravilha de sol mostrar uns pés de planta ali como é que plantou na na caqueira que eu trouxe para ela está uma coisa mais linda vamos lá mostrar, né é, bora deixa o café frevendo deixa o café frevendo é ligeirinho, não dá para derramar não não dá não opa essa aqui tem esse centro olha, é o centrinho que eu trouxe para ela aqui é o que eu fiz vocês viram aí no vídeo anterior quem cheguei quem é novo aí no canal aí vocês dê uma olhada nos vídeos anterior que tem aí mostrando para dentro desse centro aí vocês vão ver o passo a passo como é que faz e essa plantinha aqui cada plantinha dessa é uma muda olha aqui plantinha diferente é daquela não tem uma da folha maior, né que é parecida com essa só que essa é diferente diferente cada plantinha cada muda dessa essa é uma plantinha olha que coisa linda gente essa aqui em cima essa aqui em cima as florzinhas aqui aí bota assim embaixo ela cresce de novo faz a muda, né faz a muda essa é que foi a proposta a vizinha me deu olha que coisa linda a craqueira ela pintou da cor da casa para combinar a tinta que sobrou da casa aproveitou e pintou as craqueiras olha que coisa linda que está as plantas dela botou uma aqui e a outra aqui olha que é o fim do avênio uma de cada bico da casa uma de cada bico da casa não faz aqui tem as brinquedas de amarelo não é que maravilha que está está bonita coisa linda uma plantinha diferente diferente, é não tinha por aqui, né não tinha não a mulher trouxe da cidade e deu a mãe e aí está o tempo para você ver a maravilha que amanheceu aqui querendo chover querendo fazer sol é nublado, né e ali embaixo o sol aí está saindo vou mostrar aqui o sol aí ele já vem descampando por ali cadê o guia? é o guia vamos fazer aqui mais olha que coisa linda o sol já vem nascendo por ali vai esquentar a gente mais tarde quando a gente for trabalhar saca a panela lá para o sítio tirar a banana aí dia de sol fica mais melhor para fazer a coisa coisa linda que está hoje parece uma riqueza tudo verdinho daqui a pouco vai chegar com o leite para nós botar no fogo e comer com aquela mamãe vamos lá ver agora como é que está o andamento do café pronto gente aqui está o fogo olha que coisa linda faz o amanhecer na roça é gostoso demais de manhãzinha fogo de lenha para esquentar a gente para fazer o café o café está quase prevendo a mãe já virou já assou um lado aqui está assando o outro e aqui o fogo de lenha como tem duas partes não é mãe é duas bocas aí uma mãe bota o café e se for cozinhar outra coisa aí já bota a panela agora vai comer pão mãe mas outras pão mãe atrás para esquentar depois bota o leite na frente bota o leite na frente se fosse fazer cuscuz já estava cuscuz atrás dois em um já tem o fogo aqui ó para passar a manhã eu tenho mais duas mais duas aquelas ali né esse forno aqui eles aquecem e manhã usa para sabor torta tudo aqui vai colocando as panelas lá e aqui vai aquecendo e vai continuar as coisas a sacar a sacar né se pesar esquentar né usa aí que nem um micro onda é tudo natural sem essa contaminação aqui aquele foi do micro onda tem né essa aqui é natural aquela radiação era isso que eu estava querendo dizer ele não estava lembrando do micro onda agora o né olha o pai já botou o leite aqui tá aqui nesse cadeirão agora vai botar para cozinhar depois o café prever a gente comer as pomanhas com leite foto já gente pronto gente aqui o café freveu a mãe vai tirar ele aqui as pomanhas já assou as outras botou aquelas três que ficou para dar radeira agora botar o leite para frezer para botar o leite para frever para comer com as pomanhas olha leite natural gente já chegou agora a gente não foi mais dele porque para fazer essa filmagem aqui para vocês vai mais ser aqui na roça não sei essas comidas típicas da gente aqui sem goar mesmo é é o jeito que a gente gosta aqui é com pós tudo que maravilha daqui a pouco nós estamos degustando essa maravilha coisa simples mas que que tem de muito valor viu gostoso demais olha o fogo como está animado tampando né é daqui a pouco nós vai voltar mais mostrando quando o leite frever e quando nós for degustar essa maravilha cascava com mãe para comer é rapaz o fogo de lenha é bacana demais gente já frevei o leite também ligeiro já já preparou o café café tá pronto agora é só tomar o café é só tomar o café vamos embora degustar essa maravilha degustar não é comer mesmo aqui na galera é só para dizer comer mesmo é comer mesmo tem gostado coisa chica é vamos comer as pomões com leite aqui é barulho natural aí pronto gente agora vamos comer aqui essas pomões olha tudo assadinho olha que maravilha o leite está ali no fogo fica assim olha fica secadinho olha não fica diferente a coisa é linda só tem costume não é de comer cozinhada da panela assada assim assada desse jeito sempre faz assim mas enquanto no dia que faz a gente come quentinha cozinhada a partir do outro dia já come assada aqui corta bota manteiga outra vez se quiser a minha vou pisar para comer com leite leitinho natural para assanhar intolerância comer com manteiga comer com manteiga do sertão é manteiga da taquaiana né certo aqui fica gostosa para comer não é com leite aqui cascada tudo é meu irmão que está filmando aí mas vai eleitar dele faço como ele é maravilha deixa eu botar aqui o leite né maravinha aqui ó quentinha o leite cozinhado no fogo de leite vai querer pisar da tua é quero pisar daí ó o leite mãe está aqui preparando a manteiga dela para botar na pomão isso aqui é da coalhada né mãe tem a coalhada que bota na geladeira depois bota aqui no fogo que freca um pouco de sal está pronta a manteiga é tipo um requeijão é tipo um requeijão é natural é uma nata cozinhada é tipo um requeijão mesmo é fica como um papinho quando o leite taia aí só fica aquela nata em cima aí tira aquela nata e faz o brazilá com a coia daqui a um dia a gente vai fazer um vídeo mostrando ela fazendo esse brazilá que é um queijo aqui que nós usamos aqui na região aí já é chamado brazilá acho que na próxima viagem que eu vier a gente vai fazer assim olha que coisa linda isso aí com pomonha com tudo é bom isso aí maravilha que coisa linda agora aí é sabor sabor e qualidade fazer que nem o outro fica bem gostoso isso é comer meu irmão já está ali fazendo uma boquinha essa aqui é a cebola ali está aqui dando um freno aqui aí está sério e tudo aqui dentro dela não vou querer mas vou querer comer vou fazer a minha agora pode comer chega mãe segura aqui o telefone para filmar o nosso comendo aqui está vendo então estamos aqui comendo essa maravilha mãe agora foi trabalhar sendo engafista está filmando aí e está aí o pai e o jovem aqui comendo essa maravilha para nós ir trabalhar tirar as bananas aí o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado um vídeo simples aqui amanhecendo aqui no sítio para você ver como é que começa a rotina aqui do sítio aí eu resolvi fazer esse vídeo aí para vocês o vídeo de hoje foi esse até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus um forte abraço tchau gente